Ai, tá aqui, tá aqui! Manda, vem, vai pra cá! Sandei, sandei! Sandei, mano! Vem! O areia tá vindo, mano! Tá chovendo, velho! Olha, apagou o fogo, mano! Me protege, Renan! Me protege, velho! Ai, eu tô sem estamina! É pior ainda! Nossa senhora! Nossa senhora! O bichão vindo! O bichão vindo, moleque! Xiii, eles já tão ficando tudo molhado de novo! Essa casa parece até que tem goteira, né? Só que é na parte de baixo! Olha só que loucura e pesada! Estamos de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest! Hoje trazendo pra vocês o episódio 18! E, Renan, chegou o dia das explorações, mano! Bora meter o louco e procurar umas caverninhas, mano! Que tá todo mundo pedindo pra nós ir atrás de cavernas, né, velho? Bora ir atrás das cavernas, homem! Então, vamos! Bora! Bora atrás das cavernas, galera! Vamos soltar o likeão terça-feira, né, velho? E vamos simbora, galera! Renan, último vídeo aí... Pera aí, tem que abrir a porta, né? Se não abrir a porta, a gente não consegue sair, né? Aí você trancou, homem! Ele tava aberto e você trancou a porta! Como é que você quer sair do jeito? Exato! Só... Eu ia comentar sobre o último vídeo, que a gente fez uma cabana pequena aí pra ter o save e tudo mais... E eu tenho umas duas carninhas, Renan, que eu vou deixar aqui pra secar... E essa daqui eu vou comer agora... Porque vai que depois eu passo fome naquelas cavernas, né? Aí não tem como, né, mano? Aí lascou, né, velho? Eu tô cheio de roupa aqui... Eu tenho tanta roupa aqui, mano, que numa inventária que eu nem sei, mas... Vou descontar, viu? É, vamos lá! Eu já catei aqui minha comida, Renan, vamos simbora! Você sabe de alguma caverna que tem aqui perto? Vamos dar uma explorada meio louca, mano! Vamos seguir a fundo! Calma aí, que eu tô fazendo um negócio aqui pra mim... Vem, acabou no refri, mano! E acabou nossa água também, velho! Água não tem não, homem! Não tem não! Você tem algum refri pra levar junto, mano? Que aqui acabou tudo, velho! Eu não tenho mais nada! Mano, eu tô com dois aqui, velho! Ih, rapaz, mas já tá bom! Nem carne, ó! Carne... Pedaço de carne pequena, estragada! Tá estragada ainda, mano! Eu vou ter uma pronta, eu vou levar uma junto, pronta! Será que ela estraga essas defumadas já, velho? Acho que não, mano! Vou levar uma aqui! Levamos aí também, vamos meter o louco! Galera, já deixa... Deixa já uma hashtag pra nós! Hoje que vai ser hashtag taverna! Vamos pra taverna hoje, filhão! Na real, nem sei pra qual nós vamos ir, né? Mas vamos explorar isso daí! Vamos ver o que nós vamos achar de bom hoje, Renan! Que a gente achou bem pouca coisa, né? A gente até agora pegou o que de bom? Nada, né? Tipo nas cavernas! Que eu sei! É praticamente nada! A gente só foi lá e achou a dinamite, né? Ah, só que a gente já gastou essa dinamite! Eu, ao menos, não tenho mais nenhuma! Porque o que eu tinha, detonei nas árvores aqui, velho! Tá ligado? Tem! Ah, eu tenho algumas aqui! Eita! Pega! Sabaxe, sabaxe, sabaxe! Sabaxe, sabaxe, sabaxe! Eu acho que... Você viu? É, mas eu acho que eles já foram! Vamos de boa! Ah, o Zé Moitinha! O Zé Moitinha! Aqui, carne aqui, mano! Oh, verdade! Isso aí é se bom, né? Caçar! Oh, tem dois, velho! Tem dois! Ah, você escapa, né? Um, eu peguei! Um, eu peguei! Um, eu peguei! Um, eu peguei! Um bambinho, eu já peguei! Peguei o outro! Já era filé! É, literalmente! Pegar a pele! Literalmente! É um filézão isso aqui, homem! Um filézão, né, mano? Aí, ó! Essa cabeça eu não quero não! Fica aí, já leva também, porque... Oh, verdade! Save, né? Não é precisar fazer save lá dentro! É! O que que eu tô com essa cabeça aqui, homem? Renan, é que assim, tem algumas cavernas que já tem um save lá dentro, tá ligado? Que tem tipo uma... Tipo, não é uma casinha? Uma cabaninha, né? É, tipo aquele saco de dormir, tá ligado? Aí tá suave, mas tem outras que não tem, né, mano? Então... Mas esse pau do caramba aqui não deixou passar, rapaz! Mano, eu não lembro como é que faz a bolsa pra guardar mais stick, velho! Eu não lembro do que que é que faz, mano! Sem zoa! Cara, eu lembro que é com cor de alguma coisa, mas não sei como é que funciona mais, mano! Tem que dar uma olhada! Não é de coelho, velho? Não é cor de coelho, mano? O que faz? Não sei, a gente tem que pesquisar isso aí! O cravo de defunto coletado já era, afinal... Cara, eu não lembro mais ou menos onde que fica mais a caverna! Não lembra? Não, mano! Tá me dando um branco! Vamos embora, vamos explorar, né, velho? Porque não tendo trouxa já tá bom, mas com certeza nós vamos ter que lutear contra uns aí, velho! Ó, comi um! Ó, eu tive uma ideia depois pra nossa casa, velho! Hã? Quando a gente for terminar a base, a gente podia fazer, tipo... É... Fazer uns móveis, mano! Porque eu acho que tá muito vazia aquelas casas lá, tipo, fazer cadeira, cama... Sim! Pra nós dormir juntinho, né? É, eu lembro disso aqui, viu? E eu sei que por aqui tem uma caverna, se eu não tô enganado... Não é aqui embaixo? Se eu não me engano é aqui embaixo... Vamos descer pra lá? É, tem que achar o local certo pra descer, não dá por lá aí não! Eu acho que é na parede que dá pra ir, Renan... Aqui dá pra descer de boa, mano, pode vir! Mas eu lembro que era na parede que tinha uma entrada, velho! Mas agora eu não sei se é pra cá, mano! Não, mas aqui também... Por aqui também tem uma caverna, viu? Não, mas aqui não era não, Renan! Aqui não era não! Por aqui tem uma caverna, homem! Eu me lembro muito bem! Aqui era fake! Aqui era fake! Ó, um largato! Olha, eu me lembro que por aqui tem uma caverna, homem! Aqui perto? É! Só que será que cada vez que respawno não muda? Não, acho que o mapa é o mesmo, né? O mapa não deve mudar! Não, o mapa é o mesmo! Fabinho, vem pra cá! Peraí que a minha estamina acabou, mano! A estamina no The Forge, rapaziada, é... Uma delícia, tá ligado? Se eu não tô enganado, por aqui tem a caverna daquele machado, tá ligado? O moderno aqui, Renan? É! Fica em um desses lugares aqui, mano! Se eu não tô enganado, é por aqui! Eu não lembro a localização que eu não tenho mapa, velho! Eita, rabal trouxa ali em cima! Eu não tenho localização, mano! Desce aqui, desce aqui! Nossa, aqui tem uma rocha gigante! Eu acho... É numa dessas rochas aqui, mano! Peraí que eu tô começando de lembrar, velho! Tem que começar a procurar, mano! É por aqui, velho! Tem que ficar de olho, tipo, nessas pedras que tem ao redor da parede, mano! Que sempre tem alguma entrada que entra dentro de alguma caverna, tá ligado? Então, ele fica especialmente numa pedra dessa, tá ligado? E eu lembro que é pra esse lado e ali embaixo tem a tribo fúria, ó! Mano, será que aqui na tribo fúria não tem coisa pra nós pegar? Ô, pera, né? Nós já não tava aqui nessa tribo uma vez? Ou não, não, né? Quando? Não, nessa temporada eu acho que não! Ah, não, ainda não! Porque tem coisa pra explodir aqui, velho! Só tem gente morta aqui, mano! Mano, será que eu tô perdido, velho? Ó, eu achei coisinha aqui, Renan! É pra nós... Achou o quê? Achou um chocolatinho dentro da mala! Tem corda aqui também, se você quiser pegar! Tem pano! É bom a gente levar, né, mano? Ah, eu tô meio que atrás da caverna aqui, mano! Mas eu tô meio perdido, viu? Tá, deixa eu só pegar essas malas! Tipo, nossa pretensão é tentar achar alguma caverna hoje, galera! Vamos torcer pra achar, né? Espero que a gente ache! Ah, aquele lago! Eu lembro desse laguinho aqui! Eu também lembro! Vamos seguir pra frente aqui? Peraí que eu vou pegar umas coisinhas aqui! Ah, tem uns... Dois chocolatinhos que você vai pegar aí e um remédio, mano! Vale a pena! Nossa, velho! Eu tenho 814 moedas, velho! Tá, pega! Cadê esse chocolate aqui? Moeda é o que mais tem nesse jogo, né? Moeda e dinheiro! Achei dinheiro aqui! Dinheiro tá cheio, mano! Mais roupa! Eu não quero roupa mais, não! Não, já chega de roupa! Eu tenho aquela roupa de... De mulher, era o moço! Homem! Oi! Peraí! Eita, tá passando caminhão! Pra cá não tem nada! Peraí, homem! Eu tô falando! Ah, você vai explodir, né? Explode aí! Ah, aqui não tem peça da arma? Não, né? Peraí, homem! Não lembro se tem peça da arma aqui que tem! Tá, pega, velho! Tem corda... Ah, tem as balas, Renan! Munição, mano! Sabia que tinha alguma coisa aqui! Achou? Tem munição! É, a munição e a outra negócio lá, mano! Ou... A parte dela, aquela de... De solcar a pólvora dentro, tá ligado? Você achou? Tava lá! Verdade! Eu tinha dado o chão pra trás, homem! A corda tava em cima! Ah, a corda tava em cima! Ô, bora pra esse lado pra cá, ó! Vamos explorar pra cá! Ó, fechou de novo as malas aqui, homem! Fechou? Fechou pra mim, fechou! Aqui eu achei cachaça, não quero! Chega de beber! Tem outra fechada! Bora, vambora! Ô, mano, achei... Nossa, mano, achei mais um lanche, mano! Ainda bem! Só não achei refri, mano! Achei só um refri! Queria ter achado mais! Eu não achei nenhum! Achei só um também, mano! Tá meio falido o negócio! Mano, tô muito lembrado, velho! Que por aqui tinha a caverna lá do machado, mano! Será, velho? Tem, mano! Vamos seguir em frente sem olhar pros lados, então! Aquela música não vai dar certo! Mas aí, né, pra essa parte... Oxi! Ô, ô! O quê? Oxi! Oxi! O que esses bichos estão fazendo aqui fora, mano? Aqui tem outro, ó! Nossa, a voadora do... Do bicho, velho! Olha o bicho ali na direita ali! Aquele um grande aranha! Aonde, velho? Olha ele subindo ali, mano! Mano, olha o tamanho do bicho, velho! Ele vai vir pra cá, velho! Meu Deus do céu, Renan! E agora, mano? O aranhão! Vamos tacar o balutove nele, mano! Véi, o aranhão! Ô, se eu não me engano, dá pra pegar a pele dele, velho! Dá, dá! Bota fogo, mano! Bota fogo! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ele tá vindo atrás de mim! Ai, tá aqui, tá aqui! Mano, ele vai atacar! Sede aí, sede aí! Sede aí, mano! Véi! O aranhão tá vindo, mano! Tá chovendo, velho! Ele apagou o fogo, mano! Me proteja, Renan! Me proteja, velho! Renan! Eu tô sem manotove! Ai, eu tô sem estamina! É pior ainda! Cadê, homem? Queimei, queimei, queimei! Queimei nada! Já apagou a chuva! Tá apagando tudo fogo, mano! Ai, eu vou bater ele com a clava, filho! Eu vou bater ele com a clava! Vem pra cá, bichão! Vou tacar fogo nele! Vem pra cá, bichão! Cadê ele? Tá aqui embaixo, mano! Tá aqui embaixo? Aqui na minha frente, aqui, ó! Nossa, o céu! Nossa, o céu! O bichão vindo! O bichão vindo, moleque! Sai pra lá! Sai pra lá, meu Deus! Véi do céu! Olha! Ele tá doido, mano! Ele tá bravo, tá bravo! Tá atacado, bicho! Ele tá raivoso! Ele tá raivoso! Ah, eu acho que agora vai... Tá aqui em fogo de novo! Agora acho que vai matar! Vai nada! Véi, o... Morreu! Não! Tá chovendo! Eu... Eu queria... Eu queria atacar fogo nele, mano! Mano, eu fui tudo no molotov! Então, eu tenho ainda, relaxa! Só que eu ainda não consegui fazer! Você vai ter que distrair ele pra mim! Eu não! Você vai ter que distrair ele pra mim, véi! Mano, não tem nem como, véi! Não tem nem como, mano! Corre ali! Sai pra lá, bichão! Eu tô sem estamina, véi! Sai pra lá, bichão! Também! Vêi, ele podia atacar você um pouco, né? Pra mim poder fazer o molotov! Não! Destraia ele, véi! Destraia ele, destraia ele! Olá, bichão! Vem aqui, ó! Você não! Destraia ele que eu vou montar o molotov! Não quer pegar o mais gordinho? Não, aqui, ó! Vem aqui, pega o quê, ó! Destraia ele, véi! Que eu tô fazendo tudo no molotov! Eu tô caindo! Sabe aí, Fabinho! Sabe aí! Sabe aí! Mas... Cadê a parte de me proteger? Mano, o bicho tá voando em mim aqui, mano! Calma aí, filhão! Calma aí, calma aí, calma aí! Ele tá brabo, mano! Calma aí, calma aí! Eu vou jogar dinamite nele! Ô, burro! Vou jogar dinamite nele! Ele tá brabo! O burro aqui errou o bicho, mano! Sabe aí, sabe aí, sabe aí, sabe aí! Sabe aí, Fabinho! Ele já vai morrer, mano! Morreu! Não morreu nada! Já morreu, morreu! A dinamite! Ele morreu, mano! Precisava não, mas... Gostou tudo! Ele já tava morto, mano! Não, agora eu sou amado! Eu tô de árvore! A cabeça! Beleza! Beleza! Ó, pelo menos agora ainda tem o pele dele pra fazer armadura sinistra, filhão! É, bicho! Quer matar nó? Ele tá com a purada mesmo, filhão! Ele tá com a purada, filho! Vai, vai, Brinco! Vai pra lá, rapaz! É bicho feio! Eu tô dando muito trabalho! Eita, corta a cabeça dele! Beleza, Renan! Aqui! Criado a cabeça dele, parece uma hérnia, velho! Deixa que ele sair daqui! Vai pra lá, vai pra lá no lugar, não! Eu, hein? Vamos embora! Vamos seguir o reator quando ele tava indo, que eu já tô doido, já! Tô doido! Ah, achei um laguinho, mano! É um sinal bom! Onde? Aqui! Pô, mano! Eu escutei um... Escutou? Eu escutei, mano! Ô, não dá susto não, pô! Caramba, mano! Eu escutei o bichão, velho! Eu quero matar o coração, velho! Bichão doido, mano! Pô, nós tem que ir pra aquele lado lá, mano! Pra onde? Pra onde? Lá pra aquele lado lá! Vamos! Aqui tá um laguinho, mano! Tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui! Tem coisa aqui, velho! Aqui tem mais a roupa! Olha ela! Roupa aí! Sem roupa! Roupa! Não quero mais! Chega de roupa, rapaz! Tá parecendo a 25 de março já, homem! Chega de roupa, Sam! É louco! Água pra tomar! 3 por 10! Pastel de flango! Não quero também! Meu Deus do céu! Tem mais coisa, Renan? Não, não achei nada, não! Mas essa caverna aqui, mano! Tem mais coisa! Não tem nada aqui, não! Eu jurava que dava pra entrar aqui, velho! Eu também! Por isso que eu fui ali, mano! Mas tamo próximo, mano! Tamo próximo! E com fome, quase! Ó, pega esse barro aqui, ó! Pega esse barro aqui pra se camuflar! Dá pra se camuflar? É? Tem um barro aí, você viu? Não! Não, eu não vi! Eu sou meio lerdo, velho! É louco, mano! Você passou em cima dele ali? Agora foi! Mano, nós tamo no meio do nada, tá ligado? No meio do nada, maluco! Tamo perdido! O mais perdido que cego em tiroteio, filhão! Bom, pelo menos a gente matou o aranhão, mano! Bem que a galera falou que ia começar a vir esse bichão, mano! E a gente já encontrou ele logo de cara, né? Eu vou apelidar ele de Crovis! Ó o riozinho aqui, Fabinho! Tem o quê? Riozinho! Faminto! Peraí que eu tenho que comer, velho! Opa! Peraí, eu apertei o botão errado! Comi um cogumelo aqui! Não, eu tinha que tomar água, mas eu não tenho panela, velho! Ah, eu tenho panela! Dá pra purificar, Renan! Ó, dá pra pegar peixe aqui, homem! Renan, Renan, Renan! Como é que faz pra eu encher água com a panela de água, mano? Não sei não, hein! Faz uma fogueira aí! Vai dar pra purificar a água, velho! Faz uma fogueira aí, Renan! Sem zoar, sem zoar! Tuca panela aqui, ó! Peraí! Fogueira? É, pra não purificar a água, né, velho! Olha lá! Pega aí! Fazer uma sopa pra nós! Olha, ó! Tô pegando um peixinho aqui, homem! Eu também quero pegar um peixe! Peixe... Peixe... Cadê minha lancinha aqui? Opa! Peixe! Peixe! Ô, peixe! Ô, peixe! Peixe! Mas é um peixinho! Peguei! Não alcança, velho! Pegou! Eu queria tanto achar aquela caverna... Peguei! Minha água já tá pronta ali? Já tá pronta pra beber! Já bebi! Agora você tem que purificar pra você! Pega a minha panela! Ou você tem panela? Vai lá! Você tem panela? Eu acho que eu tenho panela! Panela! Pega ela na mão! Cadê a panela? Não tem a panela, homem! Deixa eu pegar pra você aqui! Vai fazendo um save pra nós que a gente vai ter que dormir aqui essa noite! Enquanto eu faço água! É pra nós ir pra caverna! Pra nós ir pra caverna hoje já era, filho! A gente vai ter que acampar aqui, rapaziada! Ô, burro! Não quebra o bagulho! Ô, animal! Nossa, eu sou burro! Mas é onde? Deixa eu fazer de novo aí! Nossa, eu faço aqui! Beleza, tem duas agora! Não é possível, rapaz! Não é possível essas coisas! Vai pra lá você também! Vai pra lá! Aí, ó! Save, Vigna! Tá pronto! Deixa eu pegar! Agora tem que encher a panela de água de novo! Porque a Anta apertou o botão errado, né, filhão? Eu vou comer um peixinho aqui, rapazada! Na verdade, dá pra comer aqui, rapaz! Ela tem carne aqui no meu inventário! É, tem a carninha, filhão! Vamos salvar pra passar a noite! Porque, galera, amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai gravar pra vocês o episódio 19! E se você não quer perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho! Nossas redes sociais vão estar na descrição! E, mano, valeu pelos 644 mil inscritos! Se você curtiu, solta o like, porque amanhã vai continuar essa nossa exploração, essas doiduras nossas, né, Renan? Tá doido de maracota aí! Com certeza! Cadê? Cadê? Quero água! Já tá com sede, né, Renanzinho? Não pode ser que você tá com sede, rapaz! Não, tá com metade ali, mas vamos tomar antes de dormir, né? Pode tomar! Pode tomar, porque nós vamos dormir! E é isso aí, galera! Aquele abraço! Fique com Deus! Valeu, família Crazy Gamer! Tamo junto! Até nós, Renan! Tam, tam, tam! Falou! Falou! Fui! Fui!